de idade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro por causa da sua contribuição. Obrigado. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho. Prefeição. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer. Pessoal da rádio, da internet, do Facebook. Muito obrigada a todos pelo sorriso, pelo carinho, pelas vibrações maravilhosas que vocês enviam para cada um de nós. Muito obrigada. O nosso Educar para Crescer tem como telefone para atender o telefone da rádio 3386-1400 e para o WhatsApp 984-867-633. Repetindo, 984-867-633. Estamos aqui, quem estiver aí vendo pela internet ou pelo Facebook, estamos com a nossa convidada de hoje, temos novidades hoje para falar, a nossa convidada Cristiane Drux, que é do Irmão Esperança, Casa Espírita Irmão Esperança. E hoje ela vai conversar conosco sobre renovação. Antes de passar a Cristiane para que ela possa cumprimentar os nossos ouvintes, falar da sua Casa Espírita, das reuniões públicas, da evangelização, também temos conosco, que nos foi apresentada pela Cristiane, a Sheila, a Sheila é Falete? É Falete. Falete. A Sheila ela é também, não, ela é do Sérgio, não é? E ela hoje vai junto com a Cristiane falar sobre o nosso tema renovação. E tem mais uma novidadezinha que depois eu vou falar. Então, para os cumprimentos iniciais, Cristiane. Marilena, é com muita satisfação que a gente retorna aqui ao Educar para Crescer, né? Acompanhando da nossa querida amiga, irmã, Sheila Falé, que atua conosco lá na frente da diretoria de comunicação social do CERJ, né? E sobre o Centro Espírita Irmão Esperança é a nossa Casa do Coração, né? Uma casa espírita bem pequenininha lá no Santo Cristo, pequena, eu acredito que dentro do espaço físico, né? Grandiosa, dentro do espaço espiritual. E a gente fica ali na Rua Vidal de Negreiros, 51A, no Santo Cristo. Eu vou aproveitar para dar um serviço, né? Aos nossos ouvintes e internautas, que eu agora completamente me esqueci do telefone lá da nossa casa, não anotei, não fiz o dever de casa direito, mas eu quero aproveitar e falar sobre uma ferramenta de busca que existe dentro do site do CERJ. A gente coloca lá o nome da instituição espírita que queira, né? Buscar alguma informação ou simplesmente elege o bairro. Então, no caso, Centro Espírita Irmão Esperança fica no bairro do Santo Cristo. Basta colocar isso naquela lupazinha de pesquisa e aí já vem a ficha completa da instituição espírita, que é uma ferramenta que a gente fez questão de manter dentro do portal do CERJ, para que as pessoas possam ter acesso rápido caso estejam em busca de alguma instituição espírita para frequentar. Então, fica aqui a ficha de serviço também. Por favor, olhem lá no site do CERJ, Centro Espírita Irmão Esperança e depois me digam qual o telefone. Certo. Ah, Cris, o horário da reunião pública e da evangelização? As nossas reuniões públicas acontecem sempre aos domingos, a partir das cinco horas da tarde e a evangelização acontece também aos sábados, toda semana aos sábados, começando às três horas da tarde. Certo, muito bem. Nós estamos também, como eu disse, com a Sheila Falette. Sheila, eu gostaria que você cumprimentasse os nossos ouvintes e também falasse aí do... você está no CERJ integral, né? Então, o que nós temos de reunião pública para orientar os nossos ouvintes? Boa tarde a todos, tudo bem? Nós estamos participando lá no CERJ, da área de comunicação social e nessa parte toda de divulgação, que é muito importante, né? Então, é a nossa doutrina, o nosso evangelho sendo divulgado através da nossa federativa. E essa parte de imagens, ela é muito importante. Então, fizemos, quando nós entramos em várias reuniões para poder atualizar o nosso site, então a pessoa pode entrar no nosso site serje.org.br, encontrar todas as informações, inclusive doutrinárias, saber sobre a casa. E agora estamos em um grande trabalho com relação ao nosso congresso, né? Estamos aí fazendo toda a parte realmente de design e tudo, né? Então, a gente tem também nas nossas reuniões públicas lá, de quinta, dezenove horas e terça-feira às quatorze e trinta. Estão todos convidados. Muito obrigada. Senhora da Cidade, Rua dos Inválidos. É oito dois. Muito bem. Nós vamos, então, passar a nossa mensagem de reflexão para os nossos ouvintes e depois conversamos. claridade e renovação. Ia chegar à Terra o sublime mensageiro. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo, pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento imortal. Depois dessa festa dos corações, como um roteiro indestrutível para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. O mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E, para que essas características se conservassem entre os homens como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza. Sob a claridade maravilhosa de uma estrela guiar reis e pastores para a manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor e que o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção. E, por esse motivo, é por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada nas divinas profecias do Apocalipse do Evangelista João. Tudo precisa se renovar. O universo é feito de ciclos. Nada permanece na mesma situação eternamente. Nada nem ninguém. Tudo e todos estão em movimento. Da mesma forma que, para o olhar ingênuo, as estrelas parecem estar fixas no céu imenso, a evolução humana pode parecer estática aos olhares menos atentos. Mas tudo está em constante revolução. O cosmo e todos nós que somos seus habitantes milenares. O nascimento de Jesus na face da Terra e, mais tarde, a projeção do Apocalipse sinalizam início e fim de ciclos. Depois deles, tudo continua a existir, porém, de forma diferente. Assim, cada final de ano precisa ser marcado com um fim e um novo começo. São novos tempos e nós, como espíritos imortais, precisamos abraçar a ideia de renovação sem medo e sem preguiça. As derrotas nos ensinam a conhecer o que precisamos melhorar. Derrota não é sinal de tempo perdido, nem de fraqueza ou tristeza. Apenas o mal perdedor pensa dessa forma. As vitórias, por sua vez, são o combustível para a continuidade. São a força ou o estímulo que nos permite jamais desistir. O que desejamos ser a partir de agora? O que desejamos aprender a partir do ponto em que nos encontramos? O que vamos vencer dessa vez? Lançamos claridade sobre nossa própria vida. Sempre há tempo de mudar, de renascer, de refazer caminhos. Cada existência corporal é um grande ciclo repleto de outros pequenos e importantes ciclos dentro dele. Claridade e renovação, seja essa a nossa bandeira de vida. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 1 do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, FEB, em 2 de janeiro de 2017. A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro E aí, queridos ouvintes, essa bela página do momento.com.br, que é lá do Paraná, da Federação Espírita do Paraná, e que nos faz refletir bastante sobre muitas coisas. Eu convidei a Cristiane, e aí a Cristiane me fez a gentileza também de convidar a Sheila. Por quê? Já vou lá dizer de início, Porque é uma emoção muito grande, vocês sabem que o nosso programa Educar para Crescer completa no dia 26 de junho, 28 anos no ar. Então são 28 anos, é um programa voluntário, um programa que pertence à Rádio Rio de Janeiro, e que todos esses anos, todos que por aqui passaram, voluntários. E agora, não é? Quando eu completei meus 70 anos, como eu disse a vocês, não é? E tenho cinco netos que não são todos no Rio, a maior parte é fora do Rio de Janeiro. Então, eu preciso, nessa fase que eles estão, também dar atenção a eles. Expliquei isso, não é? E refleti muito para tomar essa decisão. E foi difícil, e como foi difícil também, não é? Ver quem poderia dar continuidade, a partir de julho, no Educar para Crescer. Então, a Cristiane Drux, com muito carinho, com esse sorriso lindo que ela sempre tem, aceitou essa empreitada. Desde que, né, ela tivesse pessoas para auxiliar, que eventualmente, por conta do trabalho dela, precisará faltar. E aí, ela me sugeriu a Sheila, que está aqui conosco, que já se apresentou, e uma pessoa que eu sei que também é muito amada por todos vocês. Quando não puder a Cris fazer o Educar para Crescer, ou a Sheila, nós teremos a nossa querida Darcy Neves Moreira, que também aceitou, né, dar a continuidade no Educar para Crescer após esses 28 anos. Então, o coração da gente fica muito pequenininho, não é? Depois de 28 anos, porque antes eu já fazia outros programas. Gravávamos o Mensagem de Esperança com a Darcy e a equipe da antiga UZERJ, que agora é o Sérgio, né? E era um programa que ia, depois da Hora do Brasil, às 8 horas, 15 minutos. A gente vinha e gravava quatro programas, de 15 minutos cada um, da evangelização, era sobre evangelização. E também gravei alguns programas com o nosso querido Gerson Simões Monteiro, entrevista, programa Entrevista. E durante todos esses anos, quantos presidentes, né, eu tive a oportunidade de conhecer. Quando eu vim para cá, era o Coronel Alvarenga, depois foi o Elmo Queiroz, tivemos o Gerson Simões Monteiro, né, tivemos também o nosso Jadiel, João Batista de Oliveira, o Gerson depois retornou, agora temos o nosso Roberto Vitorino, e a rádio não pode parar, é continuidade. Então, por isso, né, foi difícil tomar essa decisão, mas o meu coração pacificou com o Sim da Cristiane, não é? Que vai dar a continuidade ao nosso Educar para Crescer. Cris. Pois é, Marilena, eu acho que a mesma emoção que te toca, me toca também. Porque eu preciso confessar que quando você me passa esse bastão, eu me sinto, antes de mais nada, muito honrada. Eu me sinto. Muito honrada, porque, na verdade, é um legado de muita competência, de muito amor, de muito conteúdo, de muita verdade que você construiu ao longo desses 28 anos à frente da apresentação. Desse programa, que é um programa consolidado, né, é um programa que tem por si só já todo um pano de fundo, né, de muito conteúdo. Então, eu confesso que quando você me fez o convite, né, e eu sou uma pessoa que ainda é muito ativa profissionalmente, me vejo, assim, em um primeiro momento, assim, quase que impedida de aceitar novos desafios. Mas isso me tocou o coração, Marilena. Me tocou o coração. Porque isso me chega como um presente, sabe? Um presente porque é o voto de confiança que você está depositando em nós, né, evidentemente que a gente vai atuar em equipe e eu não vou estar diante desse desafio sozinho, sozinha, por isso que a Sheila está aqui me acompanhando, a Darcy e outras pessoas queridas da área de comunicação social do Sérgio, com certeza não irão se negar a me ajudar nesse processo, mas é realmente algo que me comoveu muito, né, a confiança em mim depositada. E eu publicamente no ar, né, agora, uma e 17, uma e 18, dessa tarde de terça-feira, 20 de março de 2018, eu preciso confessar que eu estou muito lisonjeada, viu, Marilena, por estar ganhando esse presente da perspectiva de dar continuidade a esse grandioso trabalho que você realizou durante esses 28 anos. Muito obrigada, Marilena. Cristiane, Cristiane, você passou para mim desde o primeiro dia que eu vi você, você passa essa confiança, e o Educar para Crescer, a base dele é essa confiança, é a lisura na doutrina espírita, esse cuidado que a gente tem que ter sempre em passar para todos, alegria, energia, confiança, disposição para dar continuidade, porque tudo é energia, o nosso pensamento, quando ele sai, ele vai com essa energia positiva para todos os nossos ouvintes, e a gente sente esse retorno em nós, não é? Quantas vezes, e sinto agora, a nossa querida Tia Vilma, aqui presente conosco, e eu só tenho a agradecer a todos esses queridos irmãos, como Tia Vilma, Tio Wilson, Amazonas Hércules, Mileco, Hermínio Miranda, todos já partiram, não é? Mas todos passaram aqui pelo nosso Educar para Crescer, sempre com muita alegria, para compartilhar conosco os seus conhecimentos, doutor Jorge Andréia, não posso esquecer, esse querido irmão, que estava sempre pronto para nos atender, e tantos e tantos outros irmãos, não é? Que por aqui passam muito de falar nomes assim, eu vou estar sendo injusta, porque são muitos, muitos, muitos irmãos, e muitos partiram já, não é? Para a pátria espiritual, mas estão lá em reunião, não é? Nos aguardando, nessa viagem de volta. E eu quero reforçar uma frase, que da nossa página de hoje, que diz assim, tudo precisa se renovar, o universo é feito de ciclos, nada permanece na mesma situação eternamente, nada nem ninguém, tudo e todos estão em movimento, então é pensando nessa renovação, na Redombas, a nossa Rádio Rio de Janeiro está renovando, gente, com muitos programas, agora com o Facebook, e tantas outras oportunidades que está dando para todos, tantos e tantos companheiros, e vamos, gente jovem, como temos gente jovem aqui na nossa rádio, estudiosa, séria da doutrina espírita, para colocar em prática, e a Cris é uma delas, a Sheila, que aqui está, é outra, não é? Então, vamos dar a continuidade ao educar, para crescer, mas sempre com a lisura, na nossa vida, com o estudo sério da doutrina espírita, passando sempre esses princípios básicos com muito amor no coração, porque o que faz dar certo, o que fez o Educar para Crescer dar certo nesses 28 anos, é essa troca de energia positiva e esse amor sincero do nosso coração de querer acertar, de querer ajudar a todos que se apresentam em nossos caminhos, e é isso, não só no Educar para Crescer, na nossa vida, em tudo aquilo que realizamos, seja com quem seja, família, não família, é fazer com que a gente possa doar o melhor para todos que se apresentam em nossos caminhos, trabalhar com o nosso coração, com a razão, mas o nosso coração, com o sentimento, dar vida, aquilo que nós sentimos dentro de cada um de nós, então por isso, hoje é um programa muito especial para mim, não quis esperar, até o dia 26 de junho, não é, que foi a data que começou, 26 de junho de 1990, entrou no ar o primeiro Educar para Crescer, com a presença do Coronel Avarenga e do Gerson Simões Monteiro, que era o vice-presidente, então entrou no ar o primeiro programa, 26 de junho de 1990, então agora, não é, 26 de junho de 2018, Marilena sai, mas o programa não sai do ar, não, o programa continua com a Cris e sua equipe. Cris, então essa renovação que é tão importante na nossa vida, eu lembro que você comentou comigo, inclusive, que iria falar também, porque dia 22 é o dia da água, então eu lembro que você comentou que ia também aproveitar e falar da água que é renovação, então você fica à vontade para fazer esse comentário com os nossos ouvintes sobre essa renovação. Ok, antes Marilena da gente dar prosseguimento e falarmos um pouquinho desse gancho que a gente vislumbrou aí do Dia Mundial da Água que acontece depois de amanhã, dia 22, eu queria tranquilizar os ouvintes também, porque me sinto nessa obrigação quase que moral também de tranquilizar a todos os ouvintes e a todos os internautas que acompanham ao vivo aí pelo Facebook e pelo site também da Rádio Rio de Janeiro a transmissão do nosso programa é que o Educar para Crescer ele tem sempre e não deixará de ter como pano de fundo o mote da educação. Educar para Crescer, o próprio título do programa já fala que o processo educativo ele é a grande mola propulsora da moralização do homem. O homem ele não vai se moralizar se não for pelo viés da educação. Exatamente. Então, quando a gente fala de renovação, a gente fala de uma renovação assentada sobre essa base, porque a base do evangelho, a base da reflexão que vai tornar o homem um homem melhor, ela não pode fugir a esse escopo da evangelização. Então, nós daremos continuidade a essa bandeira levantada durante esses 28 anos do programa e nós faremos questão, viu Marilena? E esse compromisso eu firmo com você agora aqui também, de mantermos esse viés, em jornalismo a gente fala muito isso, qual é qual é o viés editorial do programa? O viés editorial do Educar para Crescer vai continuar sendo sempre o viés evangélico, o viés da evangelização e da necessidade do estudo para o aprimoramento do homem. Então, eu faço questão de deixar isso dito aqui ao vivo no ar, para que os ouvintes, que já ao longo desse todo tempo já se encantaram com todas as produções aqui realizadas, que não sintam receio porque isso a gente não vai desconstruir, muito pelo contrário, a gente vai construir isso cada vez com mais vigor. E aí, passando também, aproveitando, passando também a palavra para a Sheila, que eu tenho certeza que ela é companheira nesse tipo de pensamento, eu gostaria que ela se colocasse também nesse sentido para que ela também possa assumir ao vivo esse compromisso. Viu? Em primeiro lugar, eu gostaria também de agradecer demais, eu estou muito emocionada de estar aqui nesse momento, obrigada mesmo a vocês duas, querida Marilane, agradeço demais a nossa querida Cris, que está nessa caminhada já tem algum tempinho, né Cris? E realmente, nós vamos nos dedicar ao máximo para trazer realmente o tema da educação, o tema de ajudar as pessoas e numa linguagem a todos, acessível a todos, ao jovem também, sempre trazendo o jovem também, os convidados ficarão por conta de vocês, né? Sim, mas o acesso à linguagem atingia a todos, a todas as idades, a todo o público, porque todos nós estamos em fase de construção, né? De renovação, independente da idade física, né? É, eu estou ali ligada, eu esqueci, nós estamos no horário do nosso, eu fiquei empolgada, viu? Estamos no horário do nosso intervalinho, então daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224 1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro o mix de ômegas da Amazon Estrutio produto rico em ômega 3, 6, 7 e 9 vitamina A e E na proporção ideal da necessidade humana e o melhor esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade quem tem diabetes vai melhorar o controle da cricose pois ele estimula a normalização do funcionamento do seu pâncreas e a redução da resistência à insulina lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Estrutio Caixinha Verde é um alimento natural sem conservantes ouça o depoimento do senhor Amarildo meu nome é Amarildo Ferreira sou diabético moro na cidade de Santarém há 5 anos aparecia um calo no meu dedo e andava desesperado com ameaça de amputação gastei muito com médicos e lendo os benefícios do óleo de avestruz comecei a passar em cima do ferimento e graças a Deus fui curado no Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias lojas de produtos naturais e também em nossa loja na Cadeg telefone 25891022 25891022 ou através do nosso site querooleodeavestruz.com.br estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às 5 da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ouça esta informação neste mês de março enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil no próximo dia 6 de maio domingo das 9 da manhã e 5 da tarde acontecerá em Niterói o 18º Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala anote na sua agenda será no Centrinho Centro Educacional de Niterói Rua Itaguaí 173 Pé Pequeno em Niterói lá você encontrará venda de livros CDs artesanatos em geral doces, bebidas almoço e muitas delícias não perca dia 6 de maio domingo das 9 da manhã e 5 da tarde lá no Centrinho 18º Feirão Pro Casa Maria de Magdala 13 horas e 31 minutos voltamos a apresentar educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com o nosso Educar para Crescer as nossas convidadas Cristiane Drux e Sheila Falet e dizendo que a Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar então os nossos ouvintes que puderem colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro é só entrar no site www.radiorriodejaneiro.am.br ver como pode colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro nesse momento o telefone à disposição é o 3386-1400 e o 984-86-7633 do WhatsApp bem queridos ouvintes queremos agradecer a compreensão o carinho de todos que eu tenho certeza que todas as cabecinhas estão agora vendo a nossa Cris a nossa Sheila sabendo que a nossa Darcy também virá algumas vezes elas vão se revezar os convidados também vamos ter mais convidados novos e eu quero antes de passar a palavra dizer que o COI que é a casa onde eu milito vou continuar com todas as minhas atividades gente eu estou saindo só do Educar para Crescer mas vou continuar com tudo que tem direito o nosso COI que é o Centro de Educação e Orientação Espírita de Jesus Gonçal ele vai promover o Terceiro Encontro Espírita Leão Deni nos problemas da existência é no dia 25 de março de 8h30 às 13h lá fica na rua Mapendi 158 telefone 33426229 para qualquer informação então Terceiro Encontro Espírita Leão Deni o COI tem muitos cursos muitas atividades e o curso de fluidoterapia acontece segunda-feira de 8h às 9h30 aos sábados de 10h ao meio-dia com o almoço depois né então não falta estudo para quem quiser realmente estudar nós estamos recebendo aqui algumas ligações nós temos aqui o Pedro Luiz do Valqueiro dizendo estou na escuta amando o programa Marilena você está melhor do braço estima as suas melhoras abraço a todos está indo meu filho eu posso dizer a você que eu estou bem melhor ontem e hoje eu posso dizer que eu estou no céu porque só está doendo um bocadinho aí depois vou no ortopedista na quinta-feira e aí vamos ver o que ele vai dizer se vai tirar esse negócio e aí fisioterapia aquelas coisas normais mas eu Marilena estou ótima muito obrigada pelo carinho recebendo também da Nair da Mangueira querida Marilena parabéns pelos lindos programas Educar para Crescer sentirei saudade beijo para você Cristiane e Sheila é depois que eu conseguir me organizar e me assentar quem sabe né elas me convidam e aí eu venho aqui para conversar com vocês o convite já está implícito e eterno eu ia brincar com isso você só antecipou Marilena ou aí estarei aqui né Nair a Arinalda do Jabur Marilena estou muito feliz em ouvi-la um grande beijo para você todos da rádio muito obrigada Arinalda e tem aqui uma mensagem que vem pelo Whatsapp né da Daiziana Daiziana né Daiziana Daiziana de Realengo boa tarde Marilena que notícia te acompanho há 18 anos conheci a rádio em um momento de muitas mudanças na minha vida obrigada pelo carinho de sempre na época era teu programa e o falando de espiritismo que eu acompanhava muitas felicidades para você e tua família bem-vindas meninas a rádio é nossa grande família viu meninas viu meninas um beijo Daiana Silva de Realengo e a todos aí e a Rejane de Higienópolis Marilena educar para crescer sem a sua voz doce deixará saudades ai obrigada mas eu estou dizendo que eu né vez por outra quando der mas seja seja bem-vinda Cris seja bem-vinda Sheila seja bem-vinda toda a renovação no amor de Cristo acompanhar Marilena durante esses anos foi uma honra e um alimento espiritual para mim e para muitos irmãos aprendemos muito agradecemos muito Rejane eu que agradeço foi uma honra para mim tenha certeza disso tá Deus abençoe a todos nós e vamos dar continuidade ai ao nosso educar para crescer então quem fala agora Sheila Cris vamos lá vamos para o dia mundial da água Marilena isso dia 22 depois de amanhã comemora-se o dia mundial da água e é um dia não só um dia que deveria marcar o calendário em termos assim de lembrança como seria um dia também para refletirmos né sobre nossas ações frente a esse elemento vital que é a água será que nós estamos fazendo a nossa parte no nosso dia a dia na nossa relação com o mundo para preservarmos esse bem vital né quando se fala de renovação se lembra de água e automaticamente eu me recordei né desse gancho e trouxe a belíssima poesia de Casimiro Cunha para brindar os nossos ouvintes né com esse poema que se encontra no livro Cartilha da Natureza pela psicografia de Chico Xavier e o espírito Casimiro Cunha Marilana se você me der autorização claro eu posso ler aqui um poema que ele nos fala sobre a chuva a chuva folhas secas terra ardente calores desolação mas a chuva vem do céu trazendo consolação toda semente que é boa entre júbilo germina é a bela fecundação da natureza divina as árvores ganham força alimpa-se a atmosfera a verdura em toda parte tem cantos da primavera as cidades como aos campos aos ninhos a sementeira o pombo nível da paz traz o ramo de oliveira sopra o vento brando e amigo em vagas cariciosas levando a mensagem doce que nasce do olor das rosas a chuva que cai do alto é bênção que se derrama na flor é orvalho celeste no pó do chão faz a lama assim também os ensinos que nos dão verdade e luz são a chuva generosa da inspiração de Jesus cai sobre todos no amor é raio de perfeição mas no pó da ignorância é falsa compreensão Deus porém que é o pai bondoso entre as leis universais faz com que a lama produza sementes flores trigais eis a ração pela qual nossa indigência produz ainda mesmo em nossas sombras o evangelho é sempre a luz olha que coisa maravilhosa e a gente quando admira a chuva ainda hoje alguém mandou uma mensagem mostrando a chuva a chuva contaminada pelo próprio homem porque que calor está hoje esse calor imenso está fazendo com que estejam se formando as nuvens escuras pesadas que vão descer com toda a contaminação é claro e o que nós estamos fazendo para melhorar isso exatamente a questão do meio ambiente a questão da preservação da natureza são temas recorrentes no nosso dia a dia mas é engraçado quer dizer de engraçado não tem nada mas é a capacidade que temos e aí eu me incluo de analisar essa temática sempre reportando isso ao outro achando que não faz parte de uma problemática nossa e será que a gente para para refletir o que eu estou fazendo para preservar a água do planeta será que eu sei que diante da minha provável irresponsabilidade várias pessoas sofrerão com a escassez da água se eu usufruir muito e desmedidamente desse bem maior que é o bem da água o bem material da água então eu acho que vale nesse dia 22 de março a nossa reflexão conjunta para repensarmos as nossas atitudes tentando sermos os mais ecológicos possíveis existem previsões de 2050 a água já está completamente poluída poluída já imaginou isso a gente vê tantas pessoas fazendo técnicas às vezes muito simples para purificação da água e que não são aprovados porque não vai dar dinheiro para uma determinada pessoa por interesses então não beneficia o planeta por interesse pessoal exato e a postura do homem evangelizado Marilena e Sheila não condiz mais com a postura do homem predador nós não temos que aniquilar o recurso natural para sair em busca de outros recursos naturais eu ontem mesmo ou anteontem não foi ontem eu assistia uma reportagem no jornal da Rede Globo num dos telejornais da Rede Globo e eles relembravam a figura do Stephen Hawking que é o grande cientista que acabou desencarnando recentemente que fez tanto tanto exato e ele uma das propostas dele seria o estímulo para que o homem pudesse já buscar um outro planeta para habitar é exatamente mas ao mesmo tempo que isso não deixa de ser uma proposta desafiante estimuladora também de uma certa forma tem aí embutido um apelo quase que predatório então a gente aniquila esse planeta que a gente está usando para buscar um novo e eu acho que a coisa não pode não pode não deveria caminhar absolutamente dessa forma o homem evangelizado ele não pode ter mais essa postura predatória e é um cuidado em coisas muito pequeninas gente a gente fala tanto do lixo porque quando chove com mais violência torrencialmente todo esse lixo vai entupir tudo e aí vai prejudicar a todos inclusive a quem jogou o lixo exatamente então por que jogar o lixo fora de forma inadequada e essa postura de insalubridade muitas vezes muitas vezes não na maior parte das vezes a gente verifica em áreas muito populosas em áreas mais carentes mas de forma nenhuma a pobreza significa não ter a educação pobreza não significa falta de educação e as pessoas fazem essa conexão erradamente então vamos cuidar apesar de não termos muitos recursos financeiros mas a gente pode ser um povo educado e o brasileiro ele a priori tem a vontade de acertar é isso aí e precisamos ser educados sim para a preservação do bem maior que é o bem da vida porque o exemplo arrasta e vai contagiando a todos que vê você fazer uma coisa certa uma coisa boa e ele as vezes até vai ficar envergonhado outros ridicularizam nossa mas você vai ficar fazendo isso não adianta claro que adianta não vamos esmorecer vamos persistir nesse bem de renovação das coisas boas do nosso planeta olha nós estamos recebendo aqui a Sheila e a Sueli de Vila Isabel Marilena agradecemos muito pelas lindas mensagens e pelos lindos programas nestes anos desejamos muito boa sorte felicidades as meninas beijos e abraços a todos vocês ainda vão ter que me aturar até dia 26 de junho olha o João Constância de Anchieta pelo Whatsapp oi João Constância tudo bem aí Anchieta meu filho Marilena educar para crescer já diz tudo quem fez a escolha está de parabéns agradeço pelos 28 anos de muito sucesso e educação desejo sucesso na sua caminhada junto a sua família e amigos fique certa de que a continuidade do programa será de grande êxito porque tenho certeza que você sempre faz boas escolhas me sinto orgulhoso de ser ouvinte do seu programa que Deus abençoe a sua caminhada muito obrigada João Castância esse carinho de todos vocês vocês não fazem ideia como essa energia boa faz bem para o nosso coração por isso que meu braço está ficando tão depressa a dor está passando rápido é por isso essa energia boa que vocês estão mandando para mim energias positivas continuando então então queria passar a palavra para Sheila Sheila nos fale alguma coisa sobre essa questão da preservação da vida preservação da natureza qual é a sua opinião a respeito pois é eu acho que é obrigação de cada um de nós fazer o que pode dentro da sua casa dentro da sua área então por exemplo a gente às vezes vê em prédios pessoas vou dar alguns exemplos lavando carros fica aquela mangueira ligada o tempo inteiro a mangueira jogada no chão porque você está lavando o carro a mangueira ligada aquela pica não desliga vai lavar uma louça vai lavando um prato são medidas que a gente pode tomar que se cada casa nós somos milhares somos milhões né no país no mundo bilhões então se cada um de nós puder fazer alguma coisa para economizar um pouco e também manter a água limpa porque jogar óleo de cozinha então existem vários tipos de medidas que não é só a classe mais humilde as pessoas têm dinheiro e também cometem erros também por falta de conhecimento às vezes por preguiça ah vou jogar aqui que é rapidinho depois o sistema de água vai neutralizar vai separar mas não é assim se cada um de nós puder ter cuidado no uso da sua água vai lavar uma roupa toda hora você ligando a máquina de lavar então tem uma série de medidas realmente que a gente pode tomar dentro de casa tanto no uso da água quanto no uso da energia elétrica exatamente no uso do lixo a gente vê pessoas de dinheiro com carro bacana jogando lá eu já vi jogando lata de refrigerante na janela do carro né então é pra rua né oferecendo perigo porque ela vai bater no achote pipocar já aconteceu isso comigo que alguém jogou era uma garrafinha de acute e veio bater no vidro do meu carro exatamente essa latinha quase que bateu no nosso também então são medidas gente que a gente tem que tomar um cuidado realmente e olhar porque é muito fácil apontar o erro pro governo para as instituições achar que a responsabilidade é sempre do governo é o governo tem a sua responsabilidade é claro nós todos nós somos responsáveis pelo nosso planeta pelo nosso mundo pela nossa casa pelo nosso mundo e você está me lembrando uma música da tia Vilma que ela dizia assim cada um faz um pouquinho e logo tudo fica pronto cada um dá um tiquinho e logo pouco fica tanto cada um limpa um bocado e logo está tudo asseado um estende ao outro a mão e logo todos são irmãos um estende ao outro a mão e logo todos são irmãos tia Vilma disse que quando fez essa música ela fazia um trabalho de evangelização na maré e aí veio a ideia de fazer essa música olha que interessante muito linda tudo conflui né Marilena tudo conflui tia Vilma aqui presente espiritualmente na verdade quando a gente para e pensa nos insumos que a doutrina espírita nos oferece a gente sempre acaba chegando em pontos básicos não ao personalismo o pensamento ecológico tem a ver com a ausência do pensamento egoísta exatamente pensar o coletivo pensar no mais próximo pensar na perpetuidade das coisas né no esforço coletivo quando um dá a mão ao outro nós já somos dois que nos somamos e um esforço coletivo em prol do próximo e esse pensamento tem tudo a ver com a proposta doutrinária né exatamente então as coisas não são difíceis de ser compreendidas porém difíceis de serem praticadas diante da nossa pequené ainda pequenês moral né mas como somos seres perfectíveis né não imperfeitos mas somos fadados à perfeição porém ainda perfectíveis é necessário que a gente arregimente forças para seguir adiante se moralizando se evangelizando cada vez mais e nos tornando pessoas melhores é essa o nosso compromisso é essa a nossa proposta né deveria ser a nossa proposta na vida a poesia falava da lama né mas a lama onde cresce tanta coisa bonita tanta coisa boa né contém água sim e essa essa água que precisa ser tratada cabe a cada um de nós a atenção para que isso possa acontecer para termos uma água limpa pura para cada um de nós e o que elimina e o que elimina a lama filosoficamente falando o sol da consciência né o sol do saber agir por isso que a gente rende sempre homenagem sempre que pode a esse tríplice aspecto da doutrina espírita porque não deixa de ser uma doutrina libertadora né não só arregimentando sentimentos mas nos ofertando também o valor da 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 consciência né do intelecto o nosso horário é implacável né a gente só tem aí três minutos e meio de programa e estou recebendo aqui pelo whatsapp da Ana Virginia de Duque de Caxias Marilena vou sentir saudade bem-vinda meninas Ivanil de Niterói boa tarde sentirei saudade de você melhoras e muita saudade eu também gente olha Maria Clarice de Petrópolis boa tarde querida amiga vamos sentir grande saudade vou te pedir se possível me deixar seu whatsapp porque gostaria muito de não te perder de vista te amo sem nunca ter visto Deus te abençoe beijo eu tive aí no ano passado foi no retrasado não lembro fazendo um trabalho na União Municipal Espírita de Petrópolis com o Humberto com a Ilza com a Isaura entre em contato com eles que eles tem tudo que você precisa para a gente entrar em contato um beijo para todos vocês e eu fui cobrada então eu vou fazer o seguinte eu vou cantar o parabéns depois que a Cris se despedir e a Sheila rapidamente eu vou cantar o parabéns para todos que estejam aniversariando não vou falar nome de ninguém todos que estejam aniversariando receberão esse parabéns que eu vou cantar agora para as suas despedidas Cris um beijo no coração obrigada um beijo no coração Marilena estamos juntas muito obrigada e eu deixo aqui um infinito infinito agradecimento muito obrigada eu que agradeço você sabe disso menina desejo tudo de bom a partir de julho porque até lá vocês vão ter que me aturar Cheilinha um grande beijo também a todos todos os ouvintes da rádio e o pessoal todo do Facebook também que acompanha o site e agradecimento enorme essa casa Rio de Janeiro aqui que sempre com todos os programas maravilhosos é um trio de peso Cristiane Sheila e a nossa Darcy Neves Moreira que não pode estar aqui hoje mas já esteve conosco acho que há umas duas semanas então a todos os ouvintes da rádio Rio de Janeiro do nosso Educar para Crescer pessoal do Facebook muito obrigada pessoal da internet muito obrigada pessoal da rádio aí pelo rádio falar com o radinho as vovozinhas que ficam nos asilos das vovozinhas que me falaram que escutam no radinho no ouvido colado olha que coisa maravilhosa então a todos muito obrigada pelo carinho e pela atenção e o parabéns para todos que estejam aniversariando sem citar nome de ninguém diz assim parabéns parabéns é minha alma quem diz Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe vocês até com as palminhas para todos então eu só tenho a agradecer a esse trio que vai dar a sequência a partir de julho e semana que vem nós teremos aqui conosco a nossa querida doutora Luzia Matias que vem conversar conosco na próxima semana então vamos todos nós juntos com pensamento de alegria pensamento positivo mudar esse clima do nosso planeta para melhor sempre porque depende de cada um de nós tenham certeza disso um grande beijo para todos e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou educar para crescer este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade e faça parte